Começa hoje a Semana do Clima, 26 países com representantes em Salvador. Adriana, bom dia! Olá a todos, muito bom dia! Pois é, e a segunda-feira vai dar as boas-vindas a todas. Essas pessoas são mais de 3.500 inscritos para participar da Semana do Clima. Com esse tempo aí que está meio fechadinho, chuvoso aqui nesse começo de semana. Aqui na Paralela dá para ver pela pista molhada, que choveu agora há pouco. Pois é, é uma semana muito importante porque vai debater as mudanças climáticas no planeta. Mas não é só questão de temperatura não, significa também mudanças de árvore. Durante a semana também vai rolar no evento, sabe o quê? A dieta da saúde. Que quando você pode consumir alimentos que usam menos águas, poluem menos, e que o processo de preparação do alimento, ele também é menos poluente. Então tudo isso a gente vai falar já já, direto de lá, da Cidade do Clima, que foi montada aqui em Salvador. Até já, Ricardo. Até já, então, Adriana Oliveira. Todas as informações sobre a Semana do Clima. E começa hoje a Semana do Clima da América Latina e do Caribe, em Salvador, com representantes de pelo menos 26 países para discutir estes e outros temas. Quem está por lá no local do evento é a Adriana Oliveira, que vai contar para a gente um pouco sobre essa cidade sustentável. Adriana, com você, bom dia. Olá a todos novamente. Pois é, nós estamos na Cidade do Clima, que vai receber 5 mil pessoas. Esse já é o número de inscritos. Então vai movimentar bastante este espaço aqui. A gente dá para ver que ali ao fundo, olha só, tem um palco. Na quinta-feira vai ter show aqui com Gilberto Gil e Carlinhos Braun. Mas o mais importante de tudo o que vai acontecer aqui são as discussões, para se repensar e tentar minimizar as causas e efeitos desses problemas, como a gente mostrou na reportagem. O secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, o André Fraga, vai descrever um pouquinho o que vai rolar por aqui. Porque a preocupação, secretário, não é só com a temperatura, quando a gente fala em sustentabilidade, mudança climática, meio ambiente, há também a preocupação com mudanças de hábitos. Sem dúvida. Bom dia, Ricardo, Adriana. A ideia é que durante os 5 dias de evento a gente possa debater as causas e efeitos, como você falou, da crise climática, especialmente as causas e efeitos que são responsabilidade das nossas atividades enquanto seres humanos, mas principalmente falar do que está sendo feito e o que está dando certo para a gente evitar que essa crise se transforme em uma grande catástrofe global. Então o Salvador vai ter alguns anúncios, por exemplo, de coisas que a cidade já está promovendo, mas nós temos aqui setor privado, sociedade civil organizada, enfim, atividades culturais, alimentação também é uma parte muito importante da Semana do Clima. A gente vai falar muito da alimentação, desses hábitos individuais que cada um de nós pode desenvolver para contribuir com esse desafio. E qual a importância de Salvador estar sediando um evento internacional como esse? Tem várias importâncias, diríamos assim. A gente tem toda a visibilidade que a cidade ganha com um tema que é hoje uma prioridade global. Então Salvador passa a ser o centro de debates dessa atividade. A gente tem importância para a economia, ao final de contas nós estamos finalizando aí uma baixa estação, então os hotéis passam a ter atividade, as áreas culturais, enfim, a cidade ganha em visibilidade, ganha em debate, ganha o cidadão que tem acesso também a um debate tão de qualidade com gente do mundo todo. Tudo aqui foi pensado justamente nessa questão de sustentabilidade, como é o caso, por exemplo, da roupa que será usada pelos voluntários. A Carolina Sanches, ela é voluntária, a mais jovem voluntária, tem 17 aninhos, ao todo são 41 voluntários. Por que você resolveu ser uma voluntária? Bem, além de ser uma oportunidade de treinar inglês, de conhecer pessoas de outros países, eu queria estar envolvida em todo esse processo de cidade mais sustentável e ecologicamente correta. Agora, secretário, o que tem aqui de legal, tanto no boné como na camisa dela? A camisa é uma camisa toda feita de forma sustentável, tanto zero carbono quanto feito de pet. A gente tem também ali o crachá, ele é feito de papel semente e o boné também é biodegradável, ele é feito de algodão cru e orgânico. Boa sorte, viu, Carol? Agora, aqui atrás, a gente tem outra situação, outro exemplo, pensando nessa questão do meio ambiente. Isso, a energia é um fator essencial para essa transição da economia de baixo carbono. Se você pensar que a matriz energética brasileira é baseada em hidrelétrica e que toda a mudança climática vai afetar o regime de chuva, nós vamos ter problemas de energia no futuro. Então, é importante a gente investir em energia solar, energia eólica e aqui tem um exemplo de como a energia solar pode gerar energia, a luz solar pode gerar energia e aqui as pessoas vão poder carregar o seu celular, computador, etc. Muito obrigada, secretário. E a gente vai estar acompanhando hoje aqui pela manhã em tudo o que vai acontecer ao longo dessa semana e você vê na nossa programação. Até o Bahia Meio Dia. Até já, então, Adriana. Você falou em programação, Camila. Nós já separamos aqui na tela para você conferir com a gente. Começando, então, aqui a programação. Olha aqui. Semana Latino-Americana e Caribenha de Clima. De hoje até sexta-feira, dia 23. Salvador Hawk fica no Wet n Wild, na Paralela. Não é isso, Camila? Exatamente. E tem aqui também a programação para quem já se interessou, Ricardo. Pronto. Muito obrigada. Pessoal, já começa, então, às oito e meia, tem credenciamento, aquela parte de mesa de abertura. Às dez horas já tem aí mesa sobre indústria e ocupações das grandes cidades, carbono, são temas importantes. Tem o almoço, depois retoma a programação, mesa sobre agricultura sustentável, transporte. E às quatro da tarde tem energia sustentável e preservação de ecossistemas marinhos. São debates importantes a respeito desses assuntos que a gente tratou e a adoção de medidas. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer para poder minimizar esses impactos e continuar vivendo aqui, né, Ricardo? Obrigado nesse planeta. Com qualidade, Camila. Obrigado, hein? A gente vai seguir aqui. Temos outro...